Música Olá, você já ouviu falar no veículo de diagnóstico de rodovias? É um sistema que coleta informações e monitora as estradas federais. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é André Nunes, Coordenador-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite, Carla. Bom, André, qual é o tamanho da nossa malha rodoviária? A nossa malha rodoviária federal tem uma extensão atualmente de 55 mil quilômetros. E por essas estradas passam ônibus, transporte de carga, veículos de passeio. Exato, e principalmente é onde passa a maior parte da nossa riqueza, a maior parte das cargas do país estão sendo transportadas no país pelo modo rodoviário. Então essa é a responsabilidade do DENIT na malha rodoviária federal, cuidar desse transporte. Então o DENIT cuida da parte federal, ainda tem a responsabilidade dos estados, também municípios e também das concessionárias privadas. Perfeito, né. A malha federal, ela tem 55 mil quilômetros sob responsabilidade do DENIT e também existe uma extensão que já foi concedida à iniciativa privada para exploração através de pedágios, né, onde de um tempo para cá vem sendo desenvolvido esse tipo de ação nas rodovias federais. Agora exatamente do que é que vocês cuidam, né, não é só da parte de infraestrutura não. Exato. O DENIT cuida da parte de infraestrutura no tocante, a elaboração de projetos, implantação de rodovias, adequação de capacidade e nesse sentido eu falo implantação de terceira faixa ou então duplicação de rodovias também. E a gente também monitora aquelas rodovias que já estão em operação, através de controle de velocidade, através dos radares, controle das cargas também, não permitindo que veículos de carga excedam os limites permitidos por lei. Então isso tudo em prol da segurança da rodovia. E vocês fazem esse trabalho em parceria com algum outro órgão? Não. Isso é responsabilidade nossa. Mas no controle de velocidade, como também no controle das cargas, a gente também conta com serviços de consultoria que monitoram, né, através da supervisão do DENIT, esses tipos de serviços. Em relação à fiscalização, é também uma atribuição do DENIT ficar de olho na fiscalização das estradas? Sim. A gente fiscaliza, a gente fiscaliza também os serviços, né, as obras que estão acontecendo nas rodovias, os serviços de manutenção, a gente contrata empresas para fazer esse serviço, então a gente fiscaliza esse serviço, como também das obras de construção. É responsabilidade do DENIT fiscalizar também assim. Bom, nesse trabalho de fiscalização, quais os principais problemas que vocês encontram? A gente entende que o pavimento, a rodovia, ela tem uma vida útil, né. Então, todos os projetos que são realizados, eles têm um horizonte, né, e a gente tem que monitorar o pavimento, a rodovia, para que aquelas intervenções durem a expectativa que foi planejada. Quando essa expectativa não é alcançada, a gente tenta interver no momento correto, para que a rodovia não perca suas condições de trafegabilidade nem de segurança. E como é que estão as nossas rodovias hoje? O que o DENIT tem a dizer a respeito disso? As nossas rodovias hoje, o DENIT tem tido uma preocupação há um bom tempo de tentar cobrir toda a malha de serviços de manutenção e conserva das suas rodovias. A gente entende que se a gente não tiver esse tipo de trabalho, de monitoramento, o quanto mais tarde a gente demorar para intervir na rodovia, a gente vai estar gastando mais. Ou seja, não há uma otimização de recursos nem também uma ação de engenharia. Então, a gente tem, nos últimos anos, tentado deixar a nossa malha toda coberta de contratos de manutenção e de conserva, para que a gente tenha sempre a rodovia em boas condições. Ou seja, é um trabalho preventivo, né? Exato. A gente não tem mais a filosofia de trabalhar no DENIT com ações reativas. Se a gente trabalha com planejamento, a gente está sempre tendo que estar um passo à frente para poder deixar a rodovia nas condições ideais. E, em média, quanto tempo dura aí uma pavimentação de uma rodovia? Depende do tipo de pavimento. A gente tem vários tipos de pavimento. A gente pode exemplificar os dois mais conhecidos, né? O asfalto, que a gente tem na maioria da extensão da nossa malha. A gente projeta o pavimento para durar uns 10 anos. E, dentro desses 10 anos, a gente tem sempre manutenções rotineiras para fazer com que ele dure esses 10 anos. E, em média, lá para o sétimo ano, a gente realiza uma intervenção um pouco mais rebuscada para fazer com que ele chegue aos 10 anos. Já o pavimento rígido, que é o pavimento de concreto, no Brasil existe uma filosofia de elaborar esse pavimento para uma duração de 20 anos, né? Também tendo manutenções rotineiras para que essa vida útil seja alcançada. E qual dos dois é mais comum? Na nossa malha, uma tradição até da engenharia rodoviária do Brasil é ter o pavimento asfáltico. Mas, recentemente, a gente tem desenvolvido projetos e obras, né? Cada vez mais do pavimento rígido. A exemplo, a BR-101 Nordeste, né? Passando por vários estados do Nordeste, do Rio Grande do Norte até a Bahia, a duplicação da rodovia foi realizada com o pavimento rígido. Bom, são 55 mil quilômetros de malha rodoviária, né? Tem algum trecho aí que é mais movimentado, enfim, exige uma atenção, um monitoramento aí por parte do DENIT? É, nós temos alguns corredores, né? Que identificamos como os mais importantes, onde as cargas trafegam com maior frequência. A gente tem a BR-116, que liga o Sudeste do país ao Nordeste, ao Ceará. A BR-101 também é um corredor muito importante. Então, a gente tem rodovias que têm, realmente, uma relevância maior do que outras e requer um cuidado maior. Bom, falando em cuidado maior, né? Vamos explicar, então, como é que vocês fazem o monitoramento, né? Dessas estradas federais, né? Como é que funciona o VDR? O VDR é um veículo que nós temos utilizado, né? Como ferramenta do monitoramento das nossas rodovias. De 2012 para cá, eu acho que cabe explicar um pouco, que é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2001. Só que as informações que são coletadas hoje, unicamente no VDR, eram coletadas em três veículos separados. E aí, nós tínhamos dois problemas. Um, o custo, porque nós trafegávamos nas rodovias, coletando essas informações duas ou três vezes. Então, tínhamos o custo triplicado. Como também, nós não tínhamos as informações na mesma janela temporal. Então, as informações que precisavam ser juntadas, somadas para a elaboração de um projeto, eles eram oriundas de períodos diferentes. E, às vezes, a gente tinha um certo trabalho para poder... Cruzar esses dados, né? Cruzar esses dados. Então, com o VDR, a partir de 2012, as informações são todas coletadas no mesmo veículo, na mesma janela temporal... De uma só vez. De uma só vez. Com isso, o nosso levantamento reduziu 10 meses. A gente realizava esse levantamento em 18 meses, até juntar essas informações. E agora, a gente consegue fazer dentro de um ano, no período de oito meses. E esse veículo, então, passa o ano inteiro circulando pelas estradas federais. Perfeito. Nós temos quatro veículos, né? Que se distribuem geograficamente, espacialmente, pelo país. E eles tendem que cobrir 55 mil quilômetros nesse período de oito meses. Como é que esse veículo está equipado? Explica pra gente como é que é isso. Ele possui um sistema de câmeras, câmeras de vídeo, uma na frente do veículo e outra na parte de trás. E essas câmeras tendem a identificar as condições da sinalização da rodovia, bem como os trechos marginais da rodovia, aquilo que está à margem da rodovia. A gente tem uma responsabilidade também de controlar a faixa de domínio da rodovia. É um problema que nós temos em muitas rodovias federais, a invasão dessa faixa de domínio. E esse veículo, com essas câmeras, permite que o DENIT tenha essa informação de onde as faixas de domínio estão sendo invadidas. Além disso, nós temos uma câmera fotográfica de alta resolução, que registra a cada cinco metros o pavimento. Então, essa imagem de fotografia também nos dá a informação da condição de pavimento. Se ele tem um defeito, se ele tem uma trinca, que é já uma sinalização de que possa, daqui a alguns meses, ou alguns anos, aparecer um buraco. Então, é uma informação que a gente tem dos defeitos da rodovia através dessa câmera. E isso aí é em tempo real, então, né? É. As informações são coletadas e enviadas para Brasília, para a sede do DENIT, onde a gente tem uma sala com seis engenheiros, onde eles analisam essas imagens, essas informações, de uma forma tranquila, como são imagens que estão no computador. Eles podem voltar, verificar realmente se aquele defeito que foi explicitado em campo é o que realmente está na imagem, e aí podem discutir uma melhor solução com tranquilidade para aquele problema. E de onde é que surgiu essa ideia? A ideia do VDR surgiu do corpo de engenheiros do DENIT mesmo, que trabalhavam lá na coordenação de planejamento. E de 2001 para cá, eles vêm desenvolvendo essa ferramenta. Eu chamo de ferramenta porque é importante frisar que essa ferramenta faz parte de um sistema de gerenciamento de pavimentos que o DENIT possui, que junto com as informações que o VDR coleta, além de outras informações como as contagens de tráfego, bem como as condições estruturais do pavimento, nos dão a solução ideal para o projeto de restauração e manutenção do pavimento. Inclusive, essa ideia até foi premiada, né? Exato. Recentemente, nós recebemos o prêmio de inovação de gestão pública da ENAP, como a ação, o projeto mais inovador do 19º prêmio de inovação da ENAP. Bom, você disse que a economia de tempo, né? E também de recursos, né? Economia de quanto, mais ou menos? Exato. Por reduzir o período de coleta de dados, como também reduzir os veículos, né? A gente está fazendo esses levantamentos todos num veículo apenas, a gente reduz 8 milhões de reais por ano com essa nova tecnologia. Essa ideia pode ser aplicada, por exemplo, nos estados, né? Sim. Não é uma tecnologia privada do DENIT. Embora tenha sido uma imposição que o DENIT colocou no mercado, porque não existia esse veículo, e o DENIT vendo a necessidade de ter um dado mais apurado, na mesma janela temporal e também num período de tempo menor, o DENIT colocou o serviço para o mercado desenvolver e nos fornecer a informação nesse formato. Ou seja, também teve impacto no mercado. É uma inovação que o mercado passa a ofertar, né? Para os seus demandantes, então os órgãos de infraestrutura estaduais, os DERs, como também os órgãos de monitoramento de vias urbanas, passam a ter a oportunidade também de contratar esse tipo de serviço. Bom, você me disse que são 4 veículos, né? É suficiente? Vocês pensam em ampliar essa frota? Atualmente é o suficiente para o DENIT. Dentro do período de 8 meses, a gente entende que 55 mil quilômetros possam ser cobertos por esses 4 veículos de uma forma tranquila. Caso a nossa malha venha a crescer de uma forma que necessite de mais veículos, o DENIT irá demandar os serviços de consultoria com mais veículos, sim. O que o uso dessa tecnologia significa para o cidadão? É a certeza de que ele vai ter um pavimento elaborado com as informações cada vez mais criteriosas. Um projeto que irá permitir ao pavimento uma vida útil maior e aí ele vai conseguir trafegar naquele pavimento com segurança por um bom tempo. Tá certo, então André, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações então em www.denit.gov.br E para rever essa entrevista é só acessar o nosso endereço no Youtube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.